Henrique Cerencio, Inconfundível Atravesso o balão norte de shortinho Vamos se apaixonar Passou a sorte e roubou o seu coração E você eu vejo o mar de canudinho Atravesso o balão norte de shortinho Centro descalço no vulcão Em erupição Todo mundo que sabe a casa chama Bateu bem forte Foi pulinante e acertou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua, te quero toda pra mim O teu olhar, o teu carisma me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do bem O cara aqui, que não queria mais amar, 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 amar Olha, eu não quero nem saber Se tem dedinho, já que olho é você Se está fechada a porta do meu coração Faço de tudo, só com a imaginação Dá pra saber Tente entender Quero você É numa rocha, todo mundo vai mexer, vai mexer, vai mexer Todo mundo E por você eu perco o mar de canudinho Eu atravesso o balão norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupição Faço um assalto e roubo o seu coração Com você eu pego o mar de canudinho Eu atravesso o balão norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupição Faço um assalto e roubo o seu coração